Quando se fala em missões, países de todo o mundo vêm à memória. Mas aqui mesmo no Brasil, existe uma grande diversidade de povos que precisam ser alcançados. Um exemplo disso são os 253 povos indígenas que vivem no território brasileiro. Segundo o último censo realizado no país, somam quase 900 mil pessoas, falando 150 idiomas diferentes. Povos que têm sido alcançados pelo Evangelho de Cristo por meio do trabalho missionário, como realizado entre os índios pirahãs desde a década de 90. Outro trabalho missionário foi realizado no Piauí no início dos anos 70. Um trabalho que frutificou e permanece até os dias atuais. Em 2016, um jovem missionário também foi enviado pela Assembleia de Deus. Está realizando missões na região litorânea do estado, onde se encontra o delta do Parnaíba. E mesmo em Belém do Pará, é possível alcançar povos árabes. Trabalho missionário coordenado por Marcos Messias, que tem como objetivo apresentar Jesus aos muçulmanos árabes que se encontram refugiados em nosso país. E são a prova de que podemos fazer missões em todo lugar e em todo tempo. E assim cumpriam o mandamento de Jesus.